Estamos saindo para o Rock in Rio Chegando 3 e meia agora Olha a fila Aqui está agora Dica importante, o ingresso é digital Se quiser vir aqui e comprar de campista Se tiver gente vendendo, é falso É digital, não sei se é possível agora Se chegar na hora de sentir que quer entrar Só fica a dica Que o mundo fosse nosso Uma vez Que a gente não para se invadir Eu achei que ia pegar essa fila aqui A fila sem mochila aqui É bem melhor Bem melhor E estamos aqui dentro Lado de dentro Não é? Que a gente não para se invadir Que a gente não para se invadir Que a gente não para se invadir Que se dá Música Moda gigante O palco principal está ali Ali tem um outro palco Vai ter Viper agora Demorou perdeu Perdeu O show do Viper Estava rolando no palco Itaú ali E agora começou o show No Sunset Metal Oligion Metal Oligion Que conta com o Mike Portinoy Do Resli Theater Na batera O Mike Portinoy Vai pro canal Vai pro canal Vai pro canal Vai pro canal Eu viajando com você Guarda Guarda E olha só Olha só o que a gente encontrou O Rafael Mendes aqui O cara é praticamente um Bruno Tidinho Que se inventou aqui Beleza? Ódio né? E olha só E olha o corpo do som Acabou o Metal Oligion Acabou o Metal Oligion Com a orquestra É o próximo Nesse Porto do Sol Incrível 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 Agora galera Tá começando Sepultura com Orquestra Sinfone Art BT 3 1 2 3 O que é isso? E nessa hora não era só o Sepultura e a Orquestra Sinfonia que tava dando show, olha esse céu E aí no finalzinho do show do Sepultura a gente já foi pro Popo Sunset, porque assim que acaba o Pop Mundo já começa o Popo Sunset emendado A gente queria ver Living Color com o Steve Vai Aliás, aproveitar essa transição pra mostrar como que é o banheiro Não é banheiro químico, isso foi um dos elogios das pessoas Living Color com o Steve Vai Living With My Self is Home So I can't walk away with my skin Mr. Steve Vai Mr. Steve Vai Rock and roll E começando o Gojira no Popo Mundo Palco, olha ali na frente, que é o Rock Street, é um palco bem legal Mas é show do Nocturnal, mas infelizmente o show do Nocturnal, aliás já sempre o Nocturnal E ele bateu com o show do Steve Vai com Living Color Olha ali ó, o fundo, atrás da roda gigante, a saída tirolesa Olha a roda Olha a roda E aí E aí O cabelo exalera, o cabelo soqueiro que bebia perda essa pereira Era a bola da pacarina, a alma do verão, ninguém vai acabar em verão Por isso, o raporão vai pegar o final, pular com o pireira, é que se eu derrubar É que tem que falar pra mim, eu peguei, eu peguei Eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei Eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei Eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei Todas aquelas coisas que eu postei, todas aquelas estandes que eu postei, banana food Já ficam nesses estandes, são estandes menores, muito mais fácil de comer, olha Vulcano, Oriente Pastelaria, Kit Kat Até Negresco ali, olha Os preços eu postei no outro post ali, tá no meu Instagram E aqui, olha, o outro lado, toda esse palco ali, dominou Olha, bem mais cegado se quiser comer, olha E aí, olha, o outro lado, toda esse palco ali, olha E aí, olha, o outro lado, toda esse palco ali, olha Olha o palco eletrônico que foi, hein? Olha o palco eletrônico que foi E aí, olha o palco eletrônico que foi feito Olha, o palco é tudo E aí, pra participar desse brinquedo, precisa baixar o app pelo americano E olha só, o brinquedo aqui parece que está mais vazio Eu não sei, enfim, eu não investiguei se é fácil ou não Bora ali, ó, por outro lado ali, ó Não sei, B Corpord de Village Parece um camarote, mas é um camarote saloso, fica perto do espaço eletrônico E a roda gigante ali, ó Palco eletrônico ali, tira o brinquedo ali E olha só, eu achei aqui, ó, perto do Corpord de Village Montei a roda central de serviço lockers Funciona os lockers aqui? Não, só o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor disponível só tem P e G Direto agora é P e G Mas dá pra fazer pelo site também Não, já tá desgotado E qual que é o valor? 45 é o P e o G Valeu E aí, galera, nós estamos sabendo agora As informações dos lockers É, pelo menos pra hoje já estava desgotado Outros lockers, mas P e G tem Os valores é igual E aqui estão os lockers, ó É que nem quando você viaja Ó Isso aqui deve ser P Ou G Os lockers são meio comuns na Europa Então eu acho que... Acho que o P é isso aqui, ó O P é esse E o G é aqueles drags que eu mostrei no outro lugar ali Não tem G aqui, provavelmente De repente, o Portal Supernova E olha que legal esse palco supernova Não sei o que isso rola aqui Olha, eu tô falando com o principal Já rolou show aqui, ó Pela sujeira que tá rolando aqui Falco bem legal também, ó E ali o palco principal Bora então Deve ter algum evento proporcional Porque olha a fila também ali, ó Mais um stand da Tibi Talk Craft house Parece que é um bar aqui, ó Um barzinho Bem descolado aqui, ó Olha só que legal Esse craft house aqui é tipo um bar Um barzinho aqui é tipo um barzinho E aí Vamos ver a presa de bola Aqui ó Uma presa diferente, ó A gente vai O Filter D7 Vale Vale Pitch Chegou! A gente dá chili beans Tem ali na Q7 Ó, tem uma filinha Vamos comprar Kit Kat que tem um sabor diferente A gente usa Sunrise Vários nomes de álcool, de bebidas Mas que não são alcoólicos Eu não sei porque é isso, mas é louco Ó, isso aqui é um lugar que se chama The Town Não pesquisei o que que é, não sei Mas depois eu coloco aqui ó, na descrição pelo menos E ó, acessibilidade também E aqui, esperando o show do Iron Maiden Depois de fazer o tour aqui Olha só a rada gigante Rolando um show ali no palco sunset ainda O palco principal E ó a tirolesa ali do lado ó Bora pro palco principal ver o show do Iron Maiden Só que eu tô caminhando o Dream Theater Porque eu quero ir o Dream Theater E a banda de cabeceira do Dream Theater E aí, se você quiser fazer tirolesa Eu acho que a reserva é pura aplicativa Sai daqui ó Vai até o outro lado E começa o show do Iron Maiden A banda de cabeceira dożs Co capitalista do grupo pralco É muito m ranquecido E começa o Um minuto com os meus artigos Ó, dorike e steel Claro que isso vem Tipo tem um zwischen O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O show do Dream Theater durou uma hora e meia, foi bem menor do que eu esperava, esperava três horas, duas horas pelo menos. Mas enfim, acabou o show do Dream Theater, já pensou aqui a roda gigante, mas começou um show no Palco Sunset, tá rolando um Metallica aqui agora. E também tem um palco eletrônico pra lá, o Rock Street também, vamos ver um pouco aqui do Palco Santos e depois a gente vai lá pro palco eletrônico. E se você quiser comprar também produtos oficiais aqui, o Rock&Rick. Uma loja bem legal aqui, não entrei pra ver. Galera, olha quem tá tocando aqui no Palco Santos, eu descobri que é o Whistler Clare. Na verdade, eles tão fazendo tipo uma jam. Olha quem tá tocando aqui no Palco Santos, eu descobri que é o Whistler Clare. Aqui ó, peguei um Hot Dog General, R$ 28,00, Shedder e Crispy, vamos ver. Tá que ok, ó. R$ 28,00. R$ 28,00 aqui, ó, os preços aqui, ó. General. O que é que tá valendo, hein? Boa, hein? Shedder, bacon. That's also a linguiça. Outra lojinha oficial, pede uma caminheta sempre. R$ 28,00. ドラゴja na barriga, que é suave. Muito obrigado, é, sim. R$ 21,00. R$ 21,00. R$ 250,00. Quem quiser, para as lojas. Olha o peito também, olha Olha o cheiro de 20 reais aqui Tem um bondinho aqui, olha Visit Portugal Galera, são 3 horas da manhã Estamos chegando aqui no eletrônico O palco do eletrônico está bombando E olha só, do lado do eletrônico tem mais um Um clube aqui Um camarote da Heineken Um camarote da Heineken Um stand para vender cerveja também da Heineken ito Cabelo Lântico Aqui é um amante 've Aqui é um Vamos lá. 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 Vamos aqui. Até de manhã. Vamos lá. 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 Vamos lá.